Olá, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Amizade e o amor constituem, sem dúvida, uma experiência profunda e significativa do ser humano. São expressões mais acabadas do nosso ser. Compreendê-los é fundamental para que se possamos explicitar a riqueza do sentido da vida e do crescimento humano. E essa experiência é caminho para nos levar à plenitude da vida. O certo é, nós gostamos de ter amigos e é possível que gostemos de ser amigos. Como também buscamos sempre ser amados, isso ocorre independente da idade. Por exemplo, relação interesseira confunde amor e amizade, como é o caso também da paixão. Em ambos os casos, nós temos manifestações de egoísmos, camufladas, para que fique a impressão de que se está diante do seu contrário. As relações humanas são mesmo um emaranhado de situações ambíguas, conflitivas. E há um princípio elementar que nos ajuda a sair desse emaranhado. Quanto mais difícil um caminho, sempre menor será o número daqueles que o percorrem. O que é mais difícil para você? Tocar violão ou tocar violino? Para responder, talvez a gente deva observar qual o número das pessoas que tocam um e o outro. Então o mesmo vale na questão do amor e amizade. Ainda há um outro elemento. Quando mais profunda e envolvente for uma experiência humana, maior será o desgaste de energias e menor será o número de tais experiências. Ninguém tem uma fonte inesgotável de energia, por isso é impossível ter muitos amigos e amar muitas pessoas. Quem ostenta ter muitas amizades e amar muitas pessoas está diante de um equívoco ou é uma consentida exploração recíproca. uma espécie de faz de conta, que traz até satisfações, mas deixa muito longe a verdadeira felicidade. E a felicidade só é possível a estrutura mesma do ser e essa é essencialmente relacional. Portanto, se expressa por aquele espírito de gratuidade dessas relações, as mais profundas e significativas, o amor e a amizade. Pensando a vida em termos de gratuidade, a amizade ocupa o primeiro plano. A dinâmica da existência anda na contramão do senso comum e o Evangelho de Jesus aponta o aspecto mais relevante do ser humano, contrariando uma tendência espontânea, justamente baseada no senso comum. Ele expressa preocupação com a plenitude da vida e é nesse sentido que falamos que estamos da direção de algo profundo. Jesus nos mostra sua preocupação com o encontro. Seu anúncio do reino de Deus está presente nos mais variados encontros que ele teve ao longo de sua vida. E encontro é algo que não se determina previamente. Ele acontece. Não segue esquemas para os mais pré-estabelecidos. Deve trazer a marca gratificante da gratuidade. Ele pode causar certa estranheza, porque há um mistério e diante do mistério a gente se cala. Mas aos poucos ou se esclarece o mistério ou ele se desfaz. No Evangelho nós vemos o encontro de Jesus com o homem rico, que está em Marcos 10, 17 a 32. Jesus expressa grande sintonia e proximidade ao saber de sua sinceridade e desejo de fidelidade. E com certa semelhança, é o que nos acontece no interior do surgimento de uma amizade. O relacionamento humano se faz muitas vezes sem esquemas, sem estrutura nenhuma. E a experiência da amizade torna-se então o quê? Algo empolgante, porque acaba tendo uma aposta. Todos se jogam na mesma direção e não há garantias prévias. Isso é também o sentido da gratuidade. A originalidade do nascimento de uma amizade é o gesto de confiança das pessoas envolvidas. Por isso, ela é empolgante, exigente, desafiadora. E o passo seguinte vai depender da capacidade de entrega das pessoas envolvidas. Aí está a revelação dos segredos. Valorizar as amizades. É o desafio para hoje. Tchau para você.